Olha! A onda ali! Laurinha, nosso bug estragou! E agora? Gabriel! Você vai socorrer a gente? Eu vou socorrer a gente! Gente! E agora estamos presos! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal! E aí? Hoje é o dia de aventura de buggy! Gabriel, você vai andar de buggy, Gabriel? Sim! Não acredito! A gente está aqui em Pernambuco, na verdade em Porto de Galilhas, a gente vai pegar o buggy e vai fazer o passeio... Que legal! Vamos embora! Vamos! A mamãe vai sentar aqui na frente com Gabriel. E você vai aí com o papai? Que corajosa! Bora pessoal! E aí Laurinha? Laurinha! E aí Gabriel? É um bebê muito radical! E aí? É um bebê muito legal! E aí? Você vai agora? Você tá na praia, Laurinha? Você tá na Laurinha da praia, será? Vai! Eu acho que vai, hein? Viu, irmã, filha? E ela tá sentada nesse... Ela tá sentada nesse troço Ela tá sentada em cima Agora nós paramos pra conhecer essa praia aqui É a praia do Coupe Praia do Coupe É a primeira parada que tem Do Buggy, na verdade, né? Então vamos lá conhecer Nossa, olha que coisa linda Meu Deus, amor! Só que tem que vir com a maré baixa Agora a maré tá começando a subir Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver As ondas encruzadas Ah, aqui tem onda agora, filha, tá aqui frio, né? Finalmente... É a cor dessa água Deixa eu tirar ali... Ah, deixa eu tirar ali Ah, aqui... Gente, é linda, linda Aqui é bonito, hein, amor? Olha, meu Deus Olha, menina Olha que sozinha Olha que sozinha Olha que sozinha Ah, até lá, na fé Olha que sozinha Olha lá com o meu rosinha Dá pé até lá longe, ó Ela vai dando pé até lá longe, olha É transparente a água Gente, a água aqui é tão, tão, tão transparente Que parece até caribe, sério Sem brincadeira Isso aqui é demais Dá um mergulho aí, menina Deixa eu ver Mergulho não, nada Deixa eu ver Dá uma nadada aí A alga Mas a alga não faz nada, filha Vai Dá uma nadada Deixa eu ver Aqui, ó Aqui, ó É Olha lá, Helena Ai, 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 a onda Olha Olha A onda, Helena Vai Aqui tem muita onda, né? Gente, sério Eu tô aqui sem palavras pra explicar O que é isso? Olha A onda quebra E quebra a água transparente, assim, ó É muito, gente Chuva 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 Conta aqui pra mim o que aconteceu, filha Levou um caldo, filha A gente tava bem na parte rasinha, veio onda Deu um caldão nela Tadinho Vamos lá cantar pro pai, velho Que você conseguiu levantar sozinho, ó Tchau, Helena Bom passeio Vamos pra uma praia sem onda agora Depois do caldo que você levou, né? Hã? Alguém ainda subiu Vamos, Gabriel Vamos pra próxima praia Vamos pra praia Vamos, vamos Tchau, Laura Até a próxima Qual foi essa parada? Muro alto Muro alto Qual foi essa parada? Tô pra festalar a Helena Vovô e vovô E aqui Alguém foi aqui E alguém Dormindo de novo Na noite dormindo Vamos que vamos Agora nós estamos aqui na praia Do Muro alto Tem a maior piscina natural da MEC Latina Vamos lá ver como é que é E aí, meninas Esse mar aqui tem muita onda? Não Sim, tem muita É verdade Tem muita Tem peixinhos, né? Oi, gente, olha que lindo aqui Olha Olha a areia Olha a areia Olha a areia Olha 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 Tem uma sacola aí, filha Vem pra cá Olha E aí tem uma sacola Não sei, tem alguém Largou alguma coisa aí Hã? Que foi, pai Lá temos A Recife Lá é atrás Cazones, olha Vamos ver até aqui não É uma ilha natural gigantesca, olha Isso aqui é a maior ilha natural da MEC Latina Esse aqui é o Lovadeus, olha 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 que coisa mais linda Isso aqui é da palha de coco, né? Palha do coco, amiguinha Palha do coco verde É 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 Bora, caramba Bora, caramba Olha Que coisa mais linda Que coisa mais linda Ah Que coisa mais linda É aí lá, pegou um Lovadeus Levanho Pegou um Lovadeus Levanho Pegou um Lovadeus Levanho Que carajosa Bora, então, bora 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 pro próximo, próxima praia Lá vamos nós Uhuuu Próxima praia Partiu, Laurinha? Partiu, agora a gente vai pra Maracaípe Partiu, Gabriel Partiu, pessoal Meu Deus do céu Verão socorrer a gente Eu vou socorrer a gente Eu vou socorrer a gente Aremi Galera, agora Helena, nosso carro Ajuda a gente, Larinha Helena Gente E agora estamos presos Paulinha Entendeu? Isso é que é sorte, né? Sim Mas eu te vou arrumar Eu te tô arrumando aqui Eu te chamo, eu te queimou vieram salvar nós aqui, vieram salvar a gente vocês estão acompanhando ao vivo um concerto de bug quem sabe faz ao vivo E a vida A vida A vida Isso é muito rápido O Poço do Sol é diferenciado, hein? Parece aquela canga que eu comprei. Parece mesmo. Agora voltamos de novo para o Mug, vamos que vamos! Agora está acabando o passeio. Eu ia fazer de manhã. Olha, a dica de ouro, gente, façam o passeio de bug de tarde. Para pegar o pôr do sol. Para pegar o pôr do sol, porque aí vocês fazem esse passeio aqui e vem o pôr do sol. E tem que ser com ele, eu vou deixar o contato embaixo aqui no box de descrição. Pessoal, a gente boa, hein? A gente boa mesmo. Tira foto maravilhosa no bug, tá? Então, ó, está aqui embaixo no contato. Tira foto naquele coração de fogo. Gente, ficou maravilhosa a foto. Tem que fazer. Tem que fazer, ó. Põe aí, Max, uma foto. Põe aí, Max, uma foto. Para finalizar, olha essa lua. Que coisa mais linda. E olha só. Viemos comer aqui, ó. Um sanduíche de camarão. Nunca tinha visto isso na vida. Já viram sanduíche de camarão? Sanduíche de camarão. E as meninas já jantaram. Daqui a pouco a gente vai lá ver a lua lá de perto. Bom, pessoal, então é isso. Um super beijo aqui. E finalizamos aqui, ó. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!